Ouça agora Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 27 de janeiro Título de hoje, Aprovado Leitura bíblica em Apocalipse 2, versículos de 1 a 7 Versículo em destaque Não é aprovado quem a si mesmo se louva E sim aquele a quem o Senhor louva Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18 Fui reprovado uma vez Nunca havia ficado para a recuperação Um professor me perseguia por minha fé Por ser negro e pobre Fiquei tão triste e desanimado Que nem quis fazer a prova Uma de minhas irmãs me obrigou a ir E acho até que fui bem O professor então corrigiu a prova de um colega e falou Parabéns, aprovado, você passou Para mim disse A sua não vou corrigir Volta no ano que vem Você está reprovado Foi um erro não insistir em meus direitos Mas eu sabia que era algo maior que estava a prova Minha fé Por quase 3 anos convivi com o mesmo professor Mas feliz e consciente de que eu era aprovado por Deus O que era muito mais importante Eu e alguns colegas pudemos testemunhar de Cristo A outros alunos e funcionários Começamos um clubinho evangélico no recreio Que cresceu e acabou virando um breve culto evangelístico semanal E muitas vidas foram salvas Alguns anos depois Entrei num elevador E quem estava lá? Aquele professor Só nós dois E agora? Dou uma surra nele? Xingo? Ele ficou em silêncio Depois disse Boa tarde Saiu E nunca mais o vi Diante das provas da vida Precisamos avaliar como está nosso íntimo E não podemos perder o amor pelo Senhor e sua obra Se isso acontecer É preciso pedir perdão e restauração a Deus E voltar aquele amor que coloca o Senhor acima de todo o resto Muita coisa importante e digna Cor, condição social, etc. Passará Por isso, mais relevante que defender o status social ou a raça É defender a fé em Jesus Cristo Pois é ela que merece toda a nossa atenção e dedicação Afinal, ela define nossa eternidade com ou sem Deus No fim da vida, alguns ficarão alegres e dirão Fez sentido Outros reconhecerão Que arrependimento não ter seguido a Jesus Pena que é tarde demais Terão entendido que a aprovação de Deus É infinitamente mais importante que a aprovação do mundo Muitos são avaliados Poucos os aprovados Venham aprovados para a casa do Pai Paráfrase de Mateus 22, versículo 14 E 25, versículo 34 Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br E aí E aí E aí